Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Jogando, jogando pepecão Jogando, jogando, jogando pepecão De quarto, de quarto, de quarto vai no chão De quarto, de quarto, de quarto vai no chão Mulher de quarto vai no chão De quarto vai no chão Chama, chama, chama Barra da batida Daqueles pica-marineus Tá ligado, vai Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah E envolvimento pra elas Clima de penetração Vai rebolando pros crios Vai fazendo a posição Jogando, jogando, jogando pepecão Jogando, jogando, jogando pepecão De quarto, de quarto, de quarto vai no chão De quarto, de quarto, de quarto vai no chão Jogando, jogando, jogando pepecão Jogando, jogando, jogando pepecão De quarto, de quarto, de quarto vai no chão De quarto, de quarto, de quarto vai no chão Mulher de quarto vai no chão De quarto vai no chão Chama, chama, chama Ai, ai, ai